E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Blasphemous, Metroidvania grotesco aí pra multiplataformas Hoje a gente vai fazer um dos finais do jogo e no próximo episódio a gente vai fazer o outro final Muito bem, no último episódio a gente derrotou o senhor, o retornado pelas chamas E pegamos uma habilidade muito interessantezinha Que nos permite cair de buracos A habilidade é a relíquia né, a gente pegou a relíquia do pano de fios dourados quando você consegue resgatar mais de 18 grubins E devolver aí pro touro Isso foi no último episódio, hoje a gente vai fazer o final São dois chefes pela frente, um é bem mais ou menos e o outro é bem legal A gente vai fazer tudo esse caminho Vamos pegar o teleporte e já ir pra área do peto da catedral Telhado da catedral maior Agora é só ir reto até encontrar o moço O elevador Para o elevador funcionar e chegar no final você precisa de três máscaras E pra máscara você precisa derrotar o BB O retornado pelo fogo E o bispo exumado E aí você coloca as três máscaras na estátua E é isso Já chega nesta área tão especial Aqui a gente é confrontado por essa guria Um dos chefes mais sem graças do jogo disparado Agora é só dar Perry nela E batendo aos pouquinhos Mais ou menos até o HP dela Vai pela metade Aí a coisa vai mudar levemente Muito bem Agora você vai ter que desviar dessas investidas E agora é uma área A gente não se deu muito bem aí se desviando de tudo Agora foi Não muda muita coisa Do Perry Dá tempo de tomar um suquinho Tem uma certa dificuldade de desviar desse ataque Ela ainda não chegou no estágio Onde ela faz isso mais vezes Eu acho que esse é um dos estágios Mão suquinho Fica levemente mais rápido Ela dá Perry na gente A gente dá Perry nela A bicha tá arisca Que estranho né Mas eu vou tomar Um ótimo suco No finalzinho a gente vai tomar o desacerto Será Acho que sim Concluímos Com alguma dificuldade Mas é um chefe fácil A culpa foi espiada Agora A gente finaliza Mas ela foge Depois dela É o chefe final Logo em seguida Não tem nenhuma área sequer Só mostra aí Preâmbulo Não sei o que Tem a senhora aqui A senhora Deu um item pra gente Uma nova oração Como na nossa gameplay A gente não usou ela Uma das vezes Ela não morreu Mas ela normalmente Morre durante a gameplay Beleza Agora já é o último chefe É mais enjoado Escutem meus sonhos Seus passos se aproximando Tento ainda no sonho Falar com você E me apresentar Guardião do milagre Do estandarte do milagre Com dor intensa Carrega o emblema do pai Sou as mãos da pele Ensanguentada São os olhos Os quais nossa mãe observa Mas nada sei sobre você Além da frase fria e anônima Além de suas mãos calejadas Além do luto de suas mortes Não Não sei nada sobre você Só um milagre Sabe Tá aí o padre Vou ver aí Aquele da máscara Agora que sua espada Cheia de culpa Com a minha repleta de ouro Acolhidam Que elas viram em marcha Em procissão Eu amassou eternamente Seu nome Eu te abençoo Eternamente na morte Muito bem De volta ao Scriber Ele vai falar sempre A mesma coisa Todas as vezes Ele vai ter quatro tipos De ataque O do raio O do raio pior Que é vento O rosado É chato Também desviar Todos são ataques Muito enjoadinhos Não tem nenhuma alegria Enfrentá-lo Várias vezes Às vezes Ele vai por um outro Dessas Dá o teleporte Bem nas suas costas Descomplicou um pouquinho O ideal é não Tomar dano dele Mas tá bom Isso aí mostrou Todos os ataques Como desviar Mais ou menos Muito bem Essa versão dele Primeira diferença É que ele Tem essas plataformas Trazer essa máscara Pra você conseguir Atingir É necessário Bater na máscara E aguardar A plataforma Ser Pra aparecer Infelizmente Não deu muito certo As vezes A gente consegue A gente consegue bem rápido Bater na espada As vezes Ela é bastante Enjoada E as vezes E as vezes Você tem esse ataque De fogo Que é aqui Suportável Você tem que torcer Pra que Não pegue Não pegue Mais frequente Esse O de fogo Se pegar mais de uma vez Acabou Olha como ela evita Gente Do outro lado A gente perdeu O nosso E se a gente Não tem mais Nenhum Recurso Já estamos Com fogo De novo Vai ser Muito difícil A gente conseguir Um resultado Positivo Disso aqui Viu Nossa Outro Outro Nossa Espada e fogo Ao mesmo tempo É pra acabar Falta pouquinho Mas Não estou muito confiante Conseguimos Nossa Sem HP Morre Diabo Sem HP Nenhum A gente conseguiu Pra variar É sempre assim Muito bem Agora vamos ler Os diálogos finais Suma Blasfêmia Muito bem Agora é o final Do jogo Tem lá em cima O troninho Vamos falar Com o Homem da Corda Você libertou Você libertou Sua santidade De uma tormenta Angustiante Agora ele caminha Junto com as antigas Processões Do lado do sonho O berço do milagre Pinoso A relíquia final O grau de sangue E o ouro Ouro que emanou Da testa Do pai Enquanto ele silenciosamente Lamentava Pelo momento De sua contorção A pessoa Primeira relíquia Está aqui No topo da montanha De cinzas Ao lado do trono Virado No qual Sua santidade Foi A graciada Por nossa dor Milagrosa E agora Sua comunhão Final Com o milagre Eu espero Só você saberá O quanto dele Penetrou em seu coração Culpado Agora a gente Vai subir Um monte De cinzas Olha só O povo contorcido Nas pilastres E aí A gente Não consegue Escalar A gente A punda A montanha De cinzas Que engoliu Os pecados E pecadoras Também não Teve Fiedade De você A merced Do milagre Você estava A merced Do milagre Você permanece Você não é nada Além de outro Semblante Anônimo Sem voz Sem expressão Foi para a pilha Junto com os outros Sua penitência Acabou Louco Agora vai ter Os créditos E aí Aparece a nossa Espada Em miocinas Muito bem Está aí o primeiro Final do Blasfêmio Se considerar Final Ruim E é isso aí Pessoal Vocês gostaram? Deixa o like Se inscreva no canal Adore nossos vídeos A gente joga Metroidvania Joga índios E recomendações Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo E fica mais tarde Tchau 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 Tchau